Um manuscrito escondido por 70 anos, o livro de Napoleon Hill, mais esperto que o diabo, apresenta sua entrevista com o diabo. Com uma técnica de perguntas e respostas, nos é revelado as armas que o diabo utiliza para controlar os humanos. Mas será que é possível aprender alguma coisa com o diabo? De acordo com Napoleon Hill, o livro tem um propósito nobre, ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial. Olá, se liga no conteúdo. Sou Felipe, criador do canal Fabricando Liberdade. Nesse vídeo, iremos explorar tudo sobre o livro Mais Esperto Que o Diabo. Desde que foi publicado, este livro tem sido uma fonte de inspiração e coragem para milhões de pessoas. Se já gostou desse assunto, deixe um like no vídeo. Napoleon Hill foi um grande empreendedor da década de 50 e autor de livros como Quem Pensa e Enriquece e A Lei do Triunfo. O livro Mais Esperto Que o Diabo é indicado para quem busca desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Além do que, sabendo mais sobre as armadilhas do diabo, acabamos nos aproximando mais de Deus. O livro é considerado um manual para todas as pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações. Logo, o conhecimento do livro pode te trazer mais força, coragem e fé em si mesmo, para vencer todas as adversidades que surgirão em seu caminho. Você pode se perguntar se Napoleon Hill realmente entrevistou o diabo ou será que foi tudo imaginação. Bom, seja lá o que for, verdadeiro ou criação, é de pouca importância se comparado ao importante conteúdo das informações contidas na entrevista. E te garanto que há uma real utilidade para todas as pessoas que querem mudar de vida, seja financeiramente ou que queira crescer como pessoa. Agora, vamos para a entrevista. De acordo com a entrevista de Napoleon Hill, temos três temas principais que estão conectados entre si. São elas, o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico e, por fim, o elemento tempo. O hábito da alienação. Durante a entrevista, o diabo revela a arma mais poderosa que possui sobre os seres humanos. Esta consiste em dois princípios secretos de controle mental. O primeiro é o princípio que age na mente das pessoas. O hábito. E com este, o diabo estabelece o hábito de alienar. Isso porque, quando uma pessoa começa a se alienar em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que nós, seres humanos, chamamos de inferno. Fica até o final do vídeo, pois tem um segredo do livro para te revelar, sobre o entendimento do que seria sabedoria para o diabo. O medo também é uma forte ferramenta utilizada para controlar a mente das pessoas. Se uma semente do medo plantada na mente humana encontra terreno fértil, onde é nutrida com o hábito de pensamentos negativos, abre espaço para o controle mental. Os seis medos mais eficazes que os seres humanos possuem são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E estas se tornam armas eficazes do diabo contra as pessoas. Aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível, são as pessoas chamadas de alienadas. De forma oposta, todas as pessoas que têm pensamentos próprios, que pensam por si mesmas, nunca se alienam, pois não podem ser subjugadas com pensamentos negativos. A conclusão de Napoleon Hill, de acordo com a entrevista, é que o alienado sempre deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Uma característica importante destacada de uma pessoa alienada é deixar que o diabo ocupe a sua mente e use seu intelecto, ao invés de pensar por si mesma. De acordo com Napoleon Hill, o alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, uma pessoa alienada não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Quanto a alienar-se, ainda temos. Um alienado gosta de emitir opiniões, não as suas, mas as do diabo. Um alienado é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. A alienação pode começar na juventude, sendo camuflada por meio da educação dos pais. O diabo induz a alienação por meio das escolas e das religiões, pois as pessoas são condicionadas a não pensarem adotando sempre pensamentos dos outros. Uma vez alienado em uma direção, a consequência será alienar-se em todos os segmentos. A lei do ritmo hipnótico Ao perguntar para o diabo como ele manipula os seres humanos, obteve a resposta de que há uma lei misteriosa e que não há como explicar de forma singela tal lei. Mas a mesma pode ser chamada de ritmo hipnótico. Por meio dessa lei, você pode hipnotizar as pessoas. A lei do ritmo hipnótico nada mais é do que o último estágio do hábito, onde qualquer pensamento ou movimento físico, sendo ele bom ou mal, e que seja repetido mais de uma vez, virando assim um hábito, automaticamente se torna um ritmo, o ritmo hipnótico. Outro fato importante é a oposição ao poder do medo. Se as pessoas passassem mais tempo cultivando a fé, se tornando um hábito, o ritmo hipnótico daria a elas tudo o que desejam. Além disso, a lei do ritmo hipnótico também pode fixar pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Você deve entender que se a sua mente teme a pobreza, você está atraindo a pobreza. Ao passo que, se sua mente deseja riqueza, você está atraindo riqueza. Seus pensamentos determinarão quem é e onde estará no futuro. E sorte e milagre não existem. Esses termos são usados para explicar o que as pessoas não entendem. Nesse sentido, pessoas não alienadas não esperam uma sorte ou um milagre. Elas criam as oportunidades que estejam de acordo com os seus desejos e necessidades. Ninguém pode escapar da influência da lei do ritmo hipnótico, pois ela fixa os hábitos dos pensamentos positivos ou negativos das pessoas. E por esse mesmo motivo, acaba favorecendo os não alienados, uma vez que as ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. A lei do ritmo hipnótico não é boa ou má. Ela apenas fixa seus hábitos de pensamentos e os faz permanentes. Ela revela seus hábitos mais influentes em sua mente, existindo o fator tempo para que esses pensamentos se tornem um ritmo. A última tríade do livro de Napoleon Hill é O elemento tempo. O tempo, segundo o autor, é a própria lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. O tempo divide todos os hábitos de pensamento em negativos e positivos. As pessoas que têm pensamentos negativos são penalizadas e as de pensamentos positivos são recompensadas. Os pensamentos positivos são consolidados pelo tempo e se tornam hábitos permanentes. E o tempo é amigo de quem treina a mente a seguir padrões de pensamentos positivos, sendo ele inimigo de quem se aliena em hábitos de pensamentos negativos. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e muito menos pode ser transferida. Devido ao fator tempo, os jovens possuem sabedoria apenas em assuntos elementares. O grande destaque da sabedoria é que ela vem apenas para os não alienados, pois estes não deixam se levar por pensamentos negativos. Conhecimento acumulado não é sabedoria. E também não é seguro ter conhecimento sem sabedoria. Em geral, a sabedoria vem somente depois dos 40 anos. A adversidade e o fracasso são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria. O tempo possui a característica de modificar e alterar os valores do conhecimento. E por fim, ela acaba mudando todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior. Você conheceu os aspectos principais da entrevista exclusiva de Napoleon Hill fez em Mais esperto que o diabo. E também aprendeu a quebrar o código secreto de uma mente maligna. Não se esqueça de aplicar esses conceitos em sua vida. Pare agora de se limitar. A sua única limitação é aquela que você mesmo impõe em sua mente. Se inscreve no canal e caso tenha gostado do vídeo, aproveita para deixar o seu like. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.